A carga com mais de 7 mil litros de bebida foi apreendida nesta quinta-feira no Poço da Polícia Rodoviária Federal de Pato Branco, à margem da BR-158. No caminhão, somente estava o motorista, um jovem de 28 anos, morador da região de Ponta Grossa. O fato deverá ser apurado pela Receita Estadual do Paraná. Foram apuradas outras irregularidades de trânsito, incluindo o mau estado de conservação do veículo e a falta de descanso exigido por lei para motoristas profissionais. Situações que também oferecem risco à segurança viária. A princípio se tratou de uma fiscalização de trânsito, em que a gente viu irregularidades no veículo. E no momento em que a gente foi verificar a carga, a gente percebeu que ela não tinha nota fiscal. No momento em que a empresa mostrou a nota fiscal, a gente viu indícios de adulteração. A gente viu indícios de que aquela nota não correspondia ao que estava aqui. E nisso a gente entrou em contato com a empresa, no caso a Ambev. E a Ambev entrou em contato com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, que corroborou com as nossas suspeitas de que o produto provavelmente é adulterado. E toda a carga estava se destinando de Curitiba para Barracão. A carga são mais de 500 caixas que estavam sendo transportadas, portanto, até Barracão. Um fato que levantou suspeitas além da nota fiscal, bem comentada pelo Policial Rodoviário Federal Rafael Soares, é a fonte, portanto, das garrafas. Ou seja, se comparado com as originais, tanto da tampa quanto do rótulo, se vê que é falsificado. Os trabalhos agora ficam à disposição da Polícia Judiciária. Quando a gente teve o laudo da associação, a gente já teve a certeza. Quando a gente olha a garrafa, a gente já vê que ela tem indícios de caracteres diferentes, você vê que a fonte dela já está um pouco alterada. E tudo isso corroborou para que a gente conseguisse chegar nessa ocorrência criminal. A carga agora vai ser despachada. Qual é o destino agora? Vai tudo para a Polícia Civil, onde provavelmente vai ser tudo descartado. A ocorrência foi recebida pela Polícia Civil de Pato Branco. O motorista foi preso sem direito à fiança. O crime aplicável ao caso de falsificação de produto alimentício tem pena de reclusão de até oito anos e é aplicável também para condutas acessórias, como distribuir e entregar o consumo. A falsificação de alimentos representa um grande risco à saúde pública, mas também gera danos bilionários à economia, lesando consumidores e empresários que trabalham dentro da legalidade. Até mais.